Como que eu faço para gozar, Pilar? A questão, a grande questão é, sinto prazer, mas eu não gozo, né? Ou não sinto prazer e por isso eu não gosto. É claro, se você está com falta de libido, se você está com falta de autoconfiança, se você não estimula mais a sua vagina, se você não tem uma vida ativa sexualmente, o orgasmo, ele fica um pouco mais, é mais um desafio para você conquistar. Então, a minha dica de ouro, de coração para vocês é, façam a ginástica íntima para que você estimule o hormônio estrogênio naturalmente circulando pelo seu corpo, que o seu libido, a sua vontade de ter relação sexual, ela vai aumentar. E o orgasmo, ele é uma continuidade de uma boa relação sexual com você mesma ou com o seu parceiro, ok? Mas ele é uma continuidade. Para que ele aconteça, você precisa saber se estimular, você precisa ter ferramentas para isso. E hoje eu te dei uma ferramenta poderosa para que você faça diferença na sua vida. Se você está gostando desse conteúdo até agora, eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. E com isso, você vai ser avisada todas as vezes que eu postar um conteúdo aqui no canal. A propósito, são três vezes por semana que nós publicamos vídeo sobre climatério e menopausa. Um grande abraço!